Pois é, a gente começa a semana com uma história muito inspiradora aqui, né? Não é nenhuma novidade dizer que durante essa pandemia muitas pessoas passaram a enfrentar dificuldades financeiras. Esse ano realmente não foi fácil para muita gente. Mas em meio a esses apertos, parece que os nossos sonhos se tornam um combustível ainda maior. Em Cedral, que fica na região de São José do Rio Preto, uma menininha está dando uma lição e tanto para muito adulto aí. Dá uma olhada. Tem filhos, sabe o quanto esses pequenos ensinam a gente, não é mesmo? Por isso, nós viemos até Cedral contar a história da Gabriela. Uma menininha de apenas 11 anos que, olha, esbanja talento e muita maturidade. Bora lá? Uma criança que, como todas as outras, adora brincar. Os dias da Gabriela, em parte, são assim, fazendo coisas de criança. É esses jogos que... agitados, sabe? Tipo queimada, esconde-esconde, pega-pega. Eu estava brincando de gangorra, o gira-gira, o escorregador e o balanço. Responsável quando o assunto é estudos. A Gabi deixa o mundo da imaginação de lado e mergulha nos livros. Estudiosa, a mãe diz que a menina é uma das melhores alunas da sala. Às vezes eu nem me pergunto se ela fez. Aí eu falo, gente, eu não perguntei. Aí eu vou perguntar, já está tudo pronto. E realmente está tudo pronto. As notas são de A, B. Acho que não teve uma vez que eu peguei o boletim e consegui vir lá um C. Sempre foi o A e o B. Mas quando o assunto é futuro ou profissão, a menina ainda não sabe muito bem qual caminho vai seguir. Eu estou bem em dúvida do que eu quero ser de profissão. Às vezes eu tenho o desejo de ser polícia civil, às vezes de veterinária e só. A família se mudou há pouco tempo para a Cedral. Mas a Elita, a mãe da Gabriela, conta que a filha, desde pequenininha, já era diferente das outras crianças. Ela é um tipo de criança que faz a relação no caderninho que ela tem que fazer no dia. Aí ela vai ticando tudo o que ela fez, para ela ver que ela não esqueceu. Aí as tarefas de casa também me ajudam bastante. Tipo, lixo, arrumar uma cama. Então ela é bem responsável e gosta de estudar assim. Uma menina cheia de sonhos e muitas ideias na cabeça. Pois é, já deu para perceber que a Gabi é uma criança super comum, com uma rotina super tranquila. Mas já, já eu volto para mostrar que essa criatividade toda dela trouxe algo muito bom, não só para a Gabi, mas também para toda a família. Ah, Joyce, legal. Ó, vocês viram que a Gabriela é muito estudiosa, né? Mas eu acredito que ela tem um dom. Eu acredito que ela tem um dom. Diante do desafio de construir uma casa, a família da Gabriela começou a enfrentar as dificuldades financeiras. Mas essa menina de 11 anos resolveu ajudar. Então ela começou a vender salada de frutas e com o dinheiro decorou o próprio quarto. A ideia deu tão certo que hoje ela tem até uma firma aberta. Essa é a casa que a Gabi mora com a família. Um sonho antigo que está sendo conquistado com muito suor. Faz dois anos e meio, quase três anos, nós estamos na luta, né? Terminando a casinha, tudo dando certo, a gente muda agora. E aí só glória, né? Durante o projeto de construção da casa, muitos planos, desejos, mas o orçamento da família estava bem curto. É, a gente fez o corpo da casa, né? Só que o restante teve como ser com recurso próprio, né? Porque na realidade o corpo da casa foi um financiamento. Só que as outras partes é, tipo, externa e alguns acabamentos dentro, a gente teve que ser com recurso próprio. Eu quero o meu próprio dinheiro pra mim decorar o meu quarto. Aí eu falei, mãe, vamos montar uma pizzaria, começar montando pizza e vendendo? Ela falou assim, filha, mas a pizza, os ingredientes é muito caro. E pra realizar o sonho, essa garotinha de 11 anos decidiu colocar a mão na massa e não ficar esperando que os pais tenham condições de decorar o quarto. Resolvemos montar as saladas de fruta, que é um processo mais, assim, chato do cliente querer picar as frutas, fazer a salada de fruta e comer. É mais prático pra ele. A gente percebeu que seria uma praticidade pro cliente e a gente ia ter várias vendas, que era picar as frutas, montar a salada no pote e fazer as vendas. No dia seguinte, a gente começou a planejar. Daí, eu montei, a gente montou e ela levou pro serviço dela. Aí começaram a pedir e não parava de pedir. Foi onde a gente começou a inventar os doces, o merengue. E a gente tem mais doces em mente pra vender. O pote é caprichado, viu, com várias frutas. E a empresa da Gabi já tem nome. Salabi. O sala é de salada, salada de frutas. E o bi é de Gabi, do meu nome. E também, não é só Salabi, é Salabi Fruits. Eu tenho um Instagram que chama Salabi Underline Fruits, com Y. A ideia deu tão certo que hoje, além da salada de fruta, a menina criou outros produtos. Ela inventou o merengue no pote. O merengue foi ter uma criação dela, viu? Ela falou, mamãe, com morango a gente pode fazer mais. Eu falei, ah, pode criar umas bandejas grandes pra vender como sobremesa. Foi isso a gente colocar no pote também. Então ela desenvolve certinho a receita do merengue. Então teve o merengue, o bombom e a salada de fruta. E pra quem pensa que parou por aí, está enganado, viu? A mãe da Gabi é fotógrafa. E olha só, ela decidiu maquiar as clientes pra ganhar um dinheirinho a mais. E eu posso dizer, viu, essas mãozinhas são muito talentosas na cozinha e também na maquiagem. O que eu via é que a minha mãe ficava conversando e ela tinha dificuldade de arrumar umas maquiadoras pra maquiar. Então eu falei, mãe, me coloca num curso que eu vou te ajudar. Aí eu comecei a maquiar. Com a renda dos últimos oito meses, ela conseguiu colocar o papel de parede no quarto, comprar a cama, o box do banheiro e ainda itens de decoração para o quarto. Motivo de orgulho para os pais. A gente vê muita criança perdendo tempo aí atrás de videogame, em casa, assistindo televisão. E a vida passando, a vida é curta, né? Então eu acho que falta isso aí, o incentivo dos pais, né? Eu não preciso fazer muita força. Se ela desenvolve com muito... É um dom de Deus, né? Fala que é Deus agindo na vida dela. E como a gente vai... Eu e ela, a gente busca bastante na igreja. Ela participa também das reuniões de segunda-feira. E ela conseguiu entrar no coraçãozinho dela. Então eu falo que é um mover de Deus na vida dela. Pra que ela conseguisse isso tudo que ela conseguiu hoje. Então hoje ela é uma criança muito abençoada. Linda, Gabriela, linda. Bom, Gabriela, essa sua determinação é muito, muito determinante. Serve de exemplo pra todos nós. Aos 11 anos você já teve essa sensibilidade de perceber a dificuldade financeira dos seus pais. E aí encontrar uma solução para resolver boa parte dos problemas. E essa ideia deu tão certo que você já decorou o seu quarto e abriu a própria firma pra vender as saladas e frutas. Pode aplaudir, Ronan. Pode aplaudir. Aplausos. Bom dia, Demorou. Bom dia. Bom dia pra vocês. A Gabizinha é fantástica, né, Demorou? A Gabi é maravilhosa. Muito, muito. Maravilhosa.